Música Aqui a gente está num momento de muita felicidade Isso aqui é um sonho realizado para a comunidade de Santa Rita É uma comunidade do nosso prefeito Valmir, do nosso governo Que tem uma atenção toda especial E para a gente realizar hoje esse sonho que a gente começou lá atrás É uma alegria muito grande E a festa foi a altura da realização que aconteceu aqui O que todos podem ver, estão aí todo mundo visitando, olhando A qualidade da obra A escola Vivalda hoje é uma escola que é a melhor, a gente pode dizer com todas as palavras Que é a melhor escola do município de Amargosa Então para a gente é uma satisfação muito grande As pessoas estão parabenizando, felizes E a festa deu para a gente essa noção Do quanto a população de Santa Rita e da comunidade de Amargosa do Real Ficou satisfeita com a realização dessa obra E a inauguração no dia de hoje Para a gente foi uma felicidade muito grande O prefeito Valmir tem dado um atenção especial para a educação E todas as obras que ele tem feito, não só na educação Mas em todas as secretarias Tem um padrão de qualidade mutual Foi assim na última quinta-feira Quando a gente inaugurou três equipamentos No hospital municipal Que é a unidade de saúde da família do bairro de Santa Rita A base do SAMU e o laboratório municipal do Congresso Romano E a população pode comprovar o carinho, a atenção De toda forma como o nosso prefeito Valmir realiza Lá algumas obras com recurso general estadual Lá a base do SAMU com recurso municipal E aqui essa obra no valor de mais de um milhão e meio E também com recursos, apenas recursos municipais Recursos próprios Então para a gente é uma felicidade muito grande Fazer parte desse governo Dividir com o prefeito Valmir A construção desse novo tempo que Amargosa vive hoje Eu vou dizer que a gente é motivo de orgulho Eu acho que a lógica do trabalho é essa A gente está inaugurando hoje a maior obra Com recurso próprio da história de Amargosa Construída com os nossos funcionários Isso aí nos orgulha Se for ver a placa ali Tem uma placa com o nome de todos Do engenheiro ao meu ajudante de pedreiro Trabalhar na educação Num bairro importante para Amargosa Que é o bairro de Santa Rita Eu acho que é quebra de um paradigma Que a gente tem Uma escola que estudou o nosso secretário de educação Estudou nessa escola O coordenador do programa do CART Estudou nessa escola Então essa escola Vivalda Tem um pouco do povo de Amargosa E merecia o bairro de Santa Rita E merece obras dessa categoria Pode ver aí a excelente qualidade da construção Cuidado com detalhes Feito pelo povo de Amargosa Então essa alegria do povo é contagiante Eu acho que esse é o papel do político mesmo Trabalhar e focar Se a gente melhorar a educação Eu não tenho dúvida que a gente consegue melhorar o resto E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri